E agora o que eu vou fazer? Ah, nada! Só posso ficar lá cuidando das minhas crianças junto com a minha esposa e ficar sem fazer nada! Mas que porcaria! Eu odeio a minha vida! Agora só falta ter duas pessoas sendo teleportadas bem aqui e caírem em cima de mim! Oh meu Deus, Pink Pearl, você está tudo bem? Sim, Skye, eu estou tudo bem, mas onde nós estamos? Eu não sei, Pink Pearl, mas vamos fazer isso e vamos encontrar uma maneira de voltar para casa, ok? Ah, é isso que eu estou comendo! Ah, quem está? Ah, é isso que eu estou comendo aqui! Não sei o que eu estou comendo aqui! Minha mão está em uma corrida em Kentucky? Ei, o que você acha que você... Muito bem! Quem foi o miserável que caiu em cima de mim e fez um doido, hein? Ah... Ah, sim? Ah... 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 Ah...